Lique e gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique e gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique e gás. A Prefeitura Municipal de Itapes arrecadou com iluminação pública no ano de 2015 R$ 503.450,22 e pagou pelo serviço a CE R$ 456.388,87. Os R$ 47.061,35 restantes, segundo o ofício do Gabinete da Prefeitura, a Câmara de Vereadores, não é suficiente para o custeio dos serviços de eletricista, materiais e combustíveis utilizados. E quem paga a conta é a população, que tem diversas ruas com problemas na iluminação. Solar, há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera.